Oi, meu nome é Morgana Lino, eu tenho 26 anos, sou aqui de Brasília e sou diplomata. Eu fui aprovada no concurso de admissão à carreira diplomática de 2021 e fui bolsista do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco em 2019. Como se sabe, dia 21 de março é o dia internacional de combate à discriminação racial, mas a igualdade racial na administração pública brasileira ainda não é uma realidade. E é nesse contexto que o Programa de Ação Afirmativa do Rio Branco é vanguardista. É um programa que já existe há 21 anos e que oferece bolsos de estudos para o custeio da preparação à carreira a candidatos negros. No meu caso, a participação no programa foi essencial porque os cursos para o concurso de admissão à carreira diplomática costumam ser muito caros e muitas vezes inacessíveis à grande parcela da população brasileira. E como a gente sabe, sendo o Brasil um país diverso, a gente precisa de um corpo diplomático igualmente diverso. Então, se você é uma pessoa negra e você acha que a diplomacia não é o seu lugar, a diplomacia pode sim ser o seu lugar e eu recomendo fortemente que qualquer pessoa que tenha interesse busque saber mais sobre o Programa de Ação Afirmativa porque vale a pena.